Nós estamos aqui acompanhando o principal ponto aqui onde caiu toda a cobertura desse posto aqui. Existe uma preocupação também se atingiu os postos de combustíveis, que são subterrâneos. Nós temos informações também de que em alguns pontos da cidade, a polícia também por aqui, o prefeito também está por aqui. E nós temos aqui acompanhando essa situação, nós temos informações que na Italo Poli também ali perto...